O projeto Recicla Amazônia tem o objetivo de fomentar o empreendedorismo sustentável no Amapá. Quem vai falar mais sobre esse assunto é Daniel Chaves, coordenador do projeto. Coordenador, fale mais um pouquinho do projeto para a gente. A gente está fazendo desse projeto uma iniciativa da Unifap com apoio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para que a gente possa, em primeiro lugar, capacitar amapaenses e em segundo lugar, mais à frente, fomentar iniciativas empreendedoras que amparem a conversão dos resíduos sólidos, que é o termo técnico para a gente falar de lixo, de caroço de açaí, de plástico, de toda sorte de resíduos, em algo que seja tecnologicamente viável, que seja sustentável e, por fim, proporcione emprego e renda. Então a gente vai na direção de pegar todo aquele paradigma da preservação ambiental e converter em algo que se faça emprego e renda pela população. Então é uma agenda global que a gente traz para o Amapá, como projeto da universidade, visando justamente fazer com que as pessoas que, na sua comunidade, que no meio urbano, tenham acesso a resíduos sólidos, que possam pensar em como reaproveitá-los e transformar em produtos que sejam capazes de alcançar o mercado e, com isso, gerar emprego e renda. Essa é a ideia central do projeto. O primeiro edital já será aberto agora no dia 3 de maio. Justamente. A gente vai agora, dia 3 de maio, do dia 3 ao dia 31 de maio, nós vamos lançar o primeiro edital para capacitar as 100 primeiras pessoas. Para quem se preocupa, quer dizer, vai dar para eu me inscrever? Dá para você se inscrever e vão ter várias baterias. Essa é apenas a primeira de 100 pessoas que vão se inscrever para se capacitar ou em políticas públicas socioambientais, que é um tema extremamente importante para a gente mudar a nossa realidade, ou a gente também vai proporcionar às pessoas a capacitação em algo mais voltado para o empreendedorismo, para o mercado. Então, são duas habilitações que a gente vai fornecer na capacitação. É um projeto longevo, vai ter cinco anos. A previsão é que a gente tenha esse projeto rodando até 2029, com várias baterias de capacitação, várias ações dos municípios. A gente pretende apoiar esse projeto não só em Macapá e Santana e Mazagão, na região metropolitana, mas ir para os interiores, chegar a todos os municípios, levando essa capacitação e fazendo com que toda a população amapaense, sem barreiras, sem nenhum crivo rigoroso de acesso, sem que as pessoas tenham uma barreira para acessar o conhecimento, elas possam participar de um projeto que a gente quer que ajude a mudar a realidade. A gente não vai mudar sozinho, mas dando a nossa contribuição, a gente acredita que o Amapá pode ser mais sustentável ainda e pode fazer com que essa sustentabilidade gere, principalmente, emprego e renda, que é o mais importante. E qual é o critério para a inscrição desse edital? E já aproveite e deixe o site para a inscrição. Bom, a inscrição vai acontecer pelo Instagram do Recicla Amazônia, arroba Recicla Amazônia, e, além disso, a nossa questão de corte é até uma necessidade, se a gente pudesse, a gente chamaria todas as faixas etárias, mas a gente vai adotar o público acima de 16 anos. A inscrição é gratuito, o curso é gratuito, tudo nosso é voltado para dar amplo acesso para as pessoas na nossa Universidade Federal. A Universidade é da população, o projeto é da população, é um financiamento público, então a gente quer deixar as portas mais do que abertas para você, que se interessa pelo assunto, que tem uma empresa, que trabalha já no ramo, que é catador, que é reciclador, ou que tem um negócio na hora de sustentabilidade, nos procurar no arroba Recicla Amazônia. E a nossa ideia é essa, formar as primeiras 100 pessoas, mas depois muitas mais, nessa área, dessa forma, gratuita, acessível, com a Universidade Federal do Amapá cumprindo seu papel social. Mas é importante a gente lembrar também que são vagas limitadas e tem um prazo para o encerramento dessas inscrições. No primeiro momento, sim, a gente tem um prazo de 3 a 31 de maio, quem quiser se inscrever, dá um pulinho no arroba Recicla Amazônia, e são 100 vagas no primeiro momento, mas quem não conseguir, não fique triste, não fique preocupado, porque nós vamos oferecer muitas mais vagas. A nossa expectativa é capacitar milhares de amapaenses nesses 5 anos. Tá certo, obrigado pelos detalhes. São essas as informações e eu retorno com você no estúdio.